Agora um anúncio para fazer. Infelizmente, o David Carreira não pôde estar connosco. Ele deixou uma mensagem e é o seguinte. O que ele vai dizer? Ok, é do final. O David já chegou. Está na altura então de falar com o grande Plutónio e com esta pessoa que veio fingir que era o David. Olá, David. Olá, tudo bem? Olhem a Rita. Não sei se já se conhecem. Fiquem à vontade. Fizemos de vez em quando, basicamente. Costumam ir a jantar? Não, não. Ao ginásio. Falar. A última vez que tínhamos junto foi no TalkFest. Foi no TalkFest, exatamente. Olha, não há PowerFest. É verdade. Falámos sobre música, na verdade. Fui moderar. Não fui falar sobre música. Fui moderar a coisa porque eles estavam todos... Mas estiveste muito bem. Mas estiveste muito bem. Sabes que és o único que tem a sua opinião. Não sei se tens muito. Eu sei, eu sei. Eu fui a pessoa encarregada de ter a sua opinião, sabes? Ah, foste o... Foi... Não, mas é sério. Foi, foi. Foi diretamente. Minutos? 20 minutos? O teu novo videoclipe? Ah, sim. Deve estar só as minhas mensagens agora. Ah, 20 minutos. Aliás, eu tentei vê-lo, mas não consegui. Tu ainda não viste? Porque eu não tenho mais de 18 anos no YouTube. Não! Eu não fiz o aplaude com mais de 18 anos, portanto não consegui ver o meu vídeo. Portanto vai ser aqui que tu vais ver pela primeira vez. Eu gostava. É preciso ir a um programa de televisão para ver o seu programa de vídeo. Ainda bem que este. Ainda bem que este. David Carrera não tem televisão em casa e vai ver aqui. Não, te obrigado. Não tem há 18 anos no YouTube. Mas depois já, mais daqui a um bocadinho. Sim, nós daqui a pouco vamos estrear aqui então, para quem... Estou como o David. E para o David Ver. Que ainda não viu. A vez que gosto. Vocês fizeram este videoclipe juntos, esta música juntos. Entras também no videoclipe? Exatamente. Foi participação completa, não é só na música. É, exatamente. Foi na música passámos para o videoclipe. Como é que foi esta colaboração? Agora fingindo que o David não está cá, pode ser honesto, sabes? Não, para mim foi uma grande experiência e foi acima de tudo. Eu não estava à espera que o David fizesse um convite tendo em conta o meu estilo de música ou aquilo que eu fazia. E ele acho que passou, não teve preconceitos em termos de fazer música e fomos para o melhor. Ele mostrou-me o beat assim que ele mostrou-me aquilo que queríamos fazer. Dama do business, senhora. Estamos aqui. Eu ouvi uma entrevista em que tu dizias, eu já conheci muitas damas do business. É verdade. É verdade, sim senhora. David, tu também já conheceste muitas? Eu já conheci muitas damas do business. Eu nem vou perguntar o que é. Para alguém que não tem 18 anos no YouTube, não sei se é arriscado essa coleração neste momento. Não, acho que todos nós já vimos muitas damas do business. Eu sou uma dama do, estou aqui no business, no show business. Estou do business. Dama do show business. Não é a primeira nem a segunda, não é? Para aí a milésima dama do show business. Eu diria que tu não és propriamente uma dama do business. Ok. Tu serias uma mulher do business. Oh, viste? Porque é a maturidade, não é? São as sombras, não é? Não consigo esforçar-se. Olha, mas tu tocaste num ponto interessante em que eu ouvi muito falar sobre este teu álbum e sobre as pessoas que trabalharam nele e sobre as pessoas que já o ouviram, que é que tu decidiste desta vez arriscar aqui e buscar pessoas um bocadinho fora, como o Plutão acabou de dizer, que não achava que tu fosses colaborar com ele. Tens aqui várias colaborações, das dos Caretos até o pessoal dos Dama, sei lá, Ana Free, o C4 Pedro. Tentaste mesmo romper aqui algumas barreiras neste teu álbum, não é? Sim, eu normalmente tento fazer-se sempre arriscar mais em todos os álbuns. E desta vez fui para ondas musicais, nomeadamente neste tema do business, do Primeira-Dama também, que eu não tinha ido anteriormente. E para mim o Plutónio é, sem dúvida, uma das pessoas que representa o futuro do hip-hop em Portugal. Porque a maneira como ele cria a música dele é completamente diferente do resto que tu vês no hip-hop português. Eu acho que é muito internacional, é uma abordagem muito internacional, muito francesa, muito americana. E para mim foi uma honra poder partilhar esta música com ele e este álbum também. E com os Caretos também, com o Classic, com o Francisco dos Dama, o Agir também participou também. Portanto, é uma família que trabalhou para um álbum. Mas que tu reuniste aqui, foste com o teu dedinho a escolher aqui. Sim, a maior parte deles já os conhecia. O Plutónio o conhecemos no estúdio. Estavas na altura de trabalhar com o Richie, não é? Estava a trabalhar com o Richie. E conhecemos na altura, ele tinha ouvido uns temas meus franceses. O Obrigado La Famille, etc. Disse que não curtia nada dos sons. Este gás, pá! E correu muito bem, correu muito bem. Tínhamos um beat. Ele começou logo a trabalhar nas cenas. E também o à vontade que a gente criou foi rápido. Claro, isso é super importante, não é? A ver química, que foi isso. Exatamente. Acho que isso é o mais forte. Depois fizeram logo também em palco, naquele concerto que tu destes no Campocaine, tu estiveste lá também. Exatamente. Foi agressivo. Muito power, não é? Estava muito power. Estava a malta toda do Plutónio em cima do palco, todos ali. Sim, tinha uma grande cru que eu já vi imagens disso. Aliás, eu tenho que contar uma cena sobre isso. Força, força. Estava combinado de estarmos todos vestidos de preto. Estás a ver? Uma cena mais underground. Não. E não sei quem é que vem vestido de amarelo. Estava com a câmera. Estava com a câmera, mas tranquilo, de amarelo. E nós todos de preto. E estava um gajo de amarelo assim a filmar. Tranquilo. Mas basicamente o que eu sinto é que é uma grande família. Estás a ver? Até o pessoal que trabalhou no vídeo, é tudo uma família que está tudo na cena de... Bora fazer cenas fresh, diferentes e divertidas. Arriscar sem medo. Exatamente. Esse é que é o ponto de viragem que a música em Portugal estava a precisar. E acho que a nossa colaboração em termos, tanto para o meu estilo como para o estilo do David, é um ponto alto. Ganhaste fãs que não tinhas antes, se calhar de uma determinada faixa etária ou uma cena assim. Como é que têm sido as reações a isso? Tem sido muito positivo porque isso prova que a música, quando é feita com alma e quando é feito com amor, pode atingir qualquer faixa etária, qualquer pessoa. Então, isso é maravilhoso. O resultado que a gente tem de recompensa. Isso prova também que o hip-hop não tem de ser underground, pode-se misturar com qualquer outro estilo, com qualquer tipo de música, com qualquer artista, fazer colaborações. Claro que sim. A música, antes do hip-hop ser hip-hop, é música. Eu acho que a música não tem limites. E acho que é isso que a gente provou. Tem raça, não tem país, não tem... Exatamente. Atravessa tudo. Por isso é que nós fizemos uma, provámos uma, já estamos a seguir para a outra a seguir. Já estamos a trabalhar juntos? Sim, porque vou lançar agora brevemente, em abril, a reedição do álbum. Aliás, é a primeira vez que o digo. Vai ser uma reedição, duas reedições... Espera, deixa-me só reforçar. É a primeira vez que ele está a dizer isto. Estava exclusivo. Exclusivo. Aliás, estão-me a dizer, porquê que ele está a dizer isto? Cala-te. Já me vais apanhar. Não, mas basicamente são duas reedições. É uma white e uma black. E na white são temas mais pop e na reedição black são temas mais agressivos. Das mesmas músicas, do mesmo álbum? Não, temas inéditos. Ah, isso é incrível. Portanto, já estamos a trabalhar em... Ah, isso é incrível. Tem muitos truques na manga. E se achar mesmo que tens duas versões, isso é muito curioso. Sim, sim. Mas... Porque não está mais sobre isto, não é? E vai incluir também uma língua diferente, por exemplo? Tentei o afghanistanês, que é uma língua... Não sei como é que se chama a língua do afghanistão, mas deve ser próximo disto. Vamos assumir que é um afghanistanês. Afghanistanês. Mas não correu bem. Ok. Portanto, vou ficar pelo português. Português. Mas o francês é uma cena que não está nos seus planos voltar a lançar trabalhos em francês? Não, neste momento também estou em França a trabalhar no álbum francês. Portanto, ando a fazer uns idas e voltas e estou... Mas lá o álbum é mesmo 100% francês. Ok, ok. Mas é como se fosse quase uma tradução deste... Tipo, a música é... Ou é completamente diferente? É completamente diferente. São outros temas porque o género musical é muito diferente em França. É giro. Eles têm códigos... Quase uma persona que tu tens, não é? Mas é verdade. São quase duas carreiras, porque musicalmente o próprio hip-hop, a pop, são pops diferentes. Aliás, falávamos disso no Talkfest outra vez. Sim, sim, sim. Cada país tem a sua pop, tem o seu hip-hop, tem o seu rock. Portanto, acabam por ser quase um outro David Carrière. Tu és o David Carreira, o David Carreira, como diz o Snoop Dogg. E o David Carrière. David Carrière. Mas chamam-te o Le Prince de Lisabonne. Carreira David. Carreira David. Carreira David. Não estou errada quando digo. Chamam-te o Le Prince, Le Prince de Lisabonne. Tu falas muito francês. Meu Deus, estás tão a mentir. Vergonha. Não, não, não. Estamos muito internacionais. Le Prince de Lisabonne. Só falta saberes cozinhar agora. Só sabes cozinhar? Pode ser, pode ser. Para o meu Deus. Tu também. A gente deve saber. É só ir à neta. 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 Sim, sim. Antes de ir ao ginásio, David, sempre aos mexidos. Nota-se que eu vou muito ao ginásio. Olha, temos de falar um bocadinho sobre a tua carreira, que também está internacional. Também acabaste de vir da Angola e tu, não é? Sim, vim agora de Angola. Apesar de eu ser português, mas com descendência de Moçambique, Angola foi um país que também nos recebeu muito bem em termos musicais e tive que ir lá retribuir esse love que eles tinham dado. Eu ouvi dizer que houve muito pelo feedback na tua página. Houve muito. Houve muito. Tivemos, filmámos dois videoclipes, tivemos entrevistas em várias televisões, várias rádios. Intento. Tivemos lá um fã-clube também muito grande que nos esperou no aeroporto e também fez-nos uma despedida. Muito bom. Então foi tudo positivo. Sim, senhor. Fez mal chegarmos. Virmos aqui ao curto-circuito é mesmo para ficar eletrocutado, não é? E dia 30, não é? Também fez assim um grande concerto. Tens aí um concerto para cá. Exatamente. Com comunidades sociais também. Exatamente. Queres falar um bocado sobre isso? Sim, podemos falar um bocado sobre isso. Vai ser o meu primeiro show oficial em Lisboa. Vai ser também a apresentação do meu álbum Preto e Vermelho, que é o meu novo trabalho. Então estou muito ansioso para tocar para esta gente toda. Depois vamos ter a participação do Bridge, de Dengas, do Cosmo, que é também o meu grupo. Então vai ser um bocado de tudo. Boa, boa. Temos aí uma surpresa lá. No Paradise Garrison, então já no dia 30 de Abril vai passar por lá muita gente, alguns já confirmados, outros nem tanto. Ouvemos aqui falar de surpresa. Será Rita Camarneiro? A fazer... Olha... Primeiro vídeo. Lanças a cena. Lanças a cena e tu continuas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.